e fala galerinha estou aqui com mais um vídeo com uma jblzinha onde eu mostrei naquele vídeo anterior que a baixa carga está detonada eu fiz nessa aqui essa aqui já ficou top line só entregar para o cliente agora bora ver então galerinha tem modelo que você arranca as capas aqui mas nesse caso aqui é só aqui ó tirar essa proteção aqui acabamento aqui quatro parafas bora arrancar esses parafas aqui 2.000 trix quatro blitz vou ver se ela sai aqui aqui é só está né aí o acabamento de qualquer jeito vai ter que tirar aqui galerinha que eu tô vendo e vai ver se vim ainda aqui eu pensei que não tirar mas tem que tirar galerinha não teve jeito eu disse que ainda tem um parafusinho aqui ó cada caixinha suas manias milhões de modelos é igual tv aí foi retirado aqui como é que é o parafuso que acho que é só dos alto-falantes tá vendo aqui tá vendo aqui não sai não galera deixa eu ver se distorce tá vendo aqui não sai não galera deixa eu ver se distorce já tá vendo aqui já tá achando que esse parafuso aqui mesmo já tá achando que esse parafuso aqui mesmo bora ver tirou um dois três quatro cinco seis e e e aí e aí e aí e aí Faltando alguma coisa aqui Aí Tiramos Sacar aqui Aí pessoal, isso aqui nem tem mais a base Isso aqui já era Aí pessoal, aqui é o mesmo esquema Vamos pegar no Diodozinho aqui E no aterramento aqui Então com esse Cabinho aqui Vamos eliminar o verde e branco O verde e branco aqui é dados Cortou aqui O verde e branco aqui é Agora o certo é fazer quase todas as caixinhas Esses conectores Originais Estranho é Para acabar Descurar aqui Vai estar online aqui mesmo E aí pessoal Positivo aqui no diodozinho Aqui é fugindo aqui Negativo Na carcaça Está conectando aqui para ver se Vai dar algum resultado Isso aí pessoal Tirou aqui Olha que legal Caixinha recarregando Está fechando ela aqui agora E aí E aí É isso aí pessoal Só terminar de montar ela aí Vai dar para você já manjar Como é que é Aqui o LED desligado Carregando Vou colocar a tecla power Essa aqui Então é isso aí pessoal Vai estar ajudando você Vai se inscrevendo aí Dando aquele like E é nóis Valeu Tchau 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 Tchau